Você tem o costume de escrever alguma informação que considera importante? Escrever! É? Então anota aí. Anotando? Isso. Oficialmente, oficialmente, o inverno terá início às 11 horas e 58 minutos da manhã do dia 21 de junho. Ainda não. Você não achou importante, não? Anotou. 11 horas e 58 minutos da manhã do dia 21 de junho. Mas o comércio em Toflatone já está organizado. Baixou o termômetro e subiu a expectativa de vendas. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. Há um mês da data oficial do inverno, algumas lojas do varejo local aquecem os estoques. Blusas, jaquetas e botas já estão à venda. Tem muita mercadoria legal, né? Outono e inverno as mercadorias são muito chiques, então tem muita novidade chegando. A previsão de temperaturas abaixo de 20 graus com a possível combinação de chuva é considerada por muitos a mistura perfeita para estimular um renovo no guarda-roupas. A gerente desta loja diz que o estoque está abastecido. Aumenta sim, graças a Deus. Baixou a temperatura, venda certa de inverno, aumentamos o quadro inclusive e só sucesso. Toflatone é uma cidade em que a temperatura varia entre 25 e 35 graus, ou seja, sol forte. Mas quando as temperaturas baixam, aí o comércio comemora também. Por quê? As pessoas correm para as lojas para comprar aqueles produtos específicos da época. Com certeza. A temperatura baixando, o cliente vai buscando produtos específicos da época. No nosso caso, botas, tendos diferentes, produtos que realmente aquecem os pés nessa época. Nós temos também a loja de confecção, onde o cliente procura também o produto de época, que é o produto que aquece no inverno. Então é importantíssimo. A gente reclama um pouco que vem as gripes e tudo, mas de qualquer forma, na época, ela é importante sim. O comércio em Teoflotone é tido como referência para mais de 20 municípios do Vale do Mucuri. Esnaldo diz que há quase 30 dias recebe clientes de pelo menos 12 cidades da região, já pensando nas compras da moda inverno. Sim, nós temos observado aí no comércio em Teoflotone que as cidades circunvizinhas, os distritos que nos circundam aqui, já estão na nossa cidade comprando e adquirindo os agasalhos do inverno. As temperaturas começam a baixar nessas regiões e, consequentemente, logo depois em Teoflotone, onde a nossa cidade já esfriou consideravelmente em relação aos outros anos, e isso aí vem aquecendo o nosso comércio. É, tá, 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 tá esfriana. E aí